Subir o Monte Everest Ficar rico antes dos 30 anos de idade Cruzar o mundo inteiro a pé Deixar o seu patrão rico Limpar os galhos do chão de vários acres de floresta Todo mundo tem uma obsessão Todo mundo já assistiu os outros sob o efeito da obsessão E todo mundo, pelo menos uma vez, já considerou que a obsessão do outro era uma coisa estúpida E essa é a definição de obsessão É o desejo do outro Quando eu desejo a coisa, aí é um objetivo O que você não consegue? O que você pensa? Se inscreva no canal E torne o canal E se inscreva no canal E não esqueça de deixar o sininho E não esqueça de deixar o sininho Legenda Adriana Zanotto